Bacana, bacana. Agora me diz uma coisa, para que você consiga efetivamente colocar tudo isso que a gente conversou para funcionar na sua empresa, na nossa próxima reunião eu preciso envolver mais alguém ou você tomar essa decisão sozinho? Legal, legal. Bacana, bacana. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar que o nosso próximo passo é fazer uma reunião presencial aí na sua empresa, tá? Eu vou te mandar algumas opções de agenda, aí você me diz qual que é o melhor horário. Para mim, se você quiser fazer agora na próxima segunda, às duas da tarde, já estaria perfeito. Você tem disponibilidade? Ah, legal. Perfeito. Então é o seguinte, eu estou te mandando um e-mail agora para a gente bloquear a nossa agenda e eu estou te esperando na segunda-feira. Eu vou estar aí junto contigo para a gente conversar como é que a gente bota a tua máquina de vendas para funcionar. Fechado? Legal. Vou te mandar alguns e-mails aí para te explicar um pouco de como vai ser a reunião, do que a gente pode fazer e já te mostrar alguns cenários, tá bom? Então até lá, meu amigo. Um grande abraço. Novo por aqui, importante. Já marca aqui, se registra conteúdo novo semanalmente para te ajudar a alavancar vendas. Então vai lá, se inscreve no canal, marca para ser notificado. Já deixa o seu like que eu sei que no final tu esquece, irmão. Então já deixa o like aí, por favor. Esse é o meu pagamento pelo que eu estou te compartilhando gratuitamente. Um likezinho, vai. Então, meu amigo, vender por telefone é um grande desafio. Porque você não está presencial e o teu cliente normalmente está no dia a dia corrido, ele não quer te receber. Então o que eu quero te ensinar nesse vídeo? Como você dobra as suas vendas sem precisar fazer mais ligação. Estou falando de conversão. Como é que você aumenta a tua conversão trabalhando menos? Como é que você traz mais resultado fazendo menos ligação? Eu separei oito passos importantes que vão te ajudar a intensificar o resultado que o teu time de vendas por telefone consegue fazer. Passo número um. Cara, é muito importante dentro do teu processo de vendas que você consiga não só falar com as pessoas, como conduzir uma boa conversa. Como conduzir essa conversa da maneira correta. Fazer as perguntas certas, se posicionar, dar o tempo e tal. Como que eu faço para botar o meu time dentro desse trilho, Thiago? Script de vendas. Você precisa de uma estrutura de comunicação. Para que você possa padronizar a maneira como o teu vendedor se apresenta. Como que o seu vendedor qualifica. Como que o vendedor leva o teu cliente para o próximo passo. Um bom script de vendas te ajuda a entender o que você precisa falar e o que você não precisa. Ele vai dar uma linha mestra de como o teu vendedor conduz aquela ligação do momento inicial até o fechamento da chamada e partindo para o próximo passo. Duas coisas. Eu vou deixar aqui embaixo um link para um artigo que eu escrevi no nosso blog sobre script de vendas e um template que a gente usa nos nossos cursos, nos nossos projetos de consultoria. Um bom script de vendas é um divisor de águas. De ter um time de alta performance e ter um time que não consegue vender. Segunda coisa que boa parte dos vendedores peca. Qualificação. 80% de todo mundo que você fala nunca vai comprar nada de você. O que acontece? Quanto mais rápido você souber. Você está falando com o cara errado e passar para o próximo cliente. Você libera. Pensa no seguinte. A cada 10 chamadas do teu time, 8 pessoas não vão comprar. O que você precisa para diferenciar? Quem compra de quem não compra. Qualificação. Você precisa ter um bom processo de qualificação. Você precisa entender muito bem quem é o teu cliente ideal e fazer perguntas para entender se está na frente desse cara ou não. Então, na tua qualificação você vai medir. Se você está falando com a pessoa certa, se você está falando com uma empresa que tem potencial de compra. E se as motivações e as dores que esse cara está passando criam a urgência necessária para o cara migrar para o teu produto. Qualifiquei as três coisas? Entendeu. Deixei uma coisa aberta? Tem chance do teu cara ficar gastando tempo com quem não vai comprar. Então, cria um bom processo de qualificação. Terceira coisa. Empatia. A gente não confia em vendedores. Toda vez que alguém te liga para vender alguma coisa, você já pensa. Lá vem aquele mala sem alça tentando me empurrar alguma coisa. Rapor. Usar rapor. Usar empatia é você achar semelhanças que você tem com o cliente para se conectar com ele. Para quebrar aquele gelo inicial. Para deixar ele confiando mais em você. Para deixar ele com a percepção de que você é alguém que está ali para ajudar ele. Então, o rapor você usa para quebrar o teu gelo. Quarto item. Deixar o cliente no centro. Não é sobre o que você faz. É sobre o que o teu cliente está tentando fazer e não está conseguindo. Passa a bola para ele. Faz muita pergunta. Faz pergunta aberta. Então, me diz uma coisa. Como é que está o teu resultado hoje? Você está satisfeito? Ou como que você está lidando com o problema qual eu resolvo? Me conta um pouquinho como é que está a tua empresa. Passa a bola para ele. Cara, tem um software americano que faz gravação de voz e estuda se é o cliente que está falando, se é o vendedor. O que ele percebeu? Duas coisas. Um vendedor de alta performance faz em média 15 perguntas antes de mostrar o produto ou a solução. 15 perguntas. Anota no teu próximo qual quantas perguntas você está fazendo. Segunda coisa. O vendedor de alta performance fala apenas 30% do tempo. 70% do tempo quem está falando é o cliente. Então, não é sobre você. É sobre o teu cliente. É sobre o que ele está tentando fazer e não consegue. Cara, usa um framework. Usa uma estrutura de perguntas. Eu gosto de dois. Eu gosto muito do Spin Selling, que é situação, problema, implicação e necessidade. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos comentários para você... Na descrição do vídeo para você ir lá ver sobre o que é Spin Selling. Ou, então, usa o GPCT. Objetivo. Gol. Plano. Challenge. G. P. C. T. Time. Aí tem Authority, de autoridade e budget. Então, o GPCT te ajuda a mapear quais são os objetivos do teu cliente. Você usa o sonho e a ambição do cliente para conduzir ele dentro do processo de vendas. Cara, para de vender preço. Muita gente ancora no preço, no filtro, na característica, no aspecto técnico. Para de vender preço. Para de vender característica. Passa a vender benefício. Passa a falar da transformação. Passa a falar do impacto que o teu produto causa. Passa a falar de como o teu cliente vai ficar melhor ao utilizar o teu produto. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o Mario Bros. Tem o Mario pequenininho, tem a flor e tem o Mario gigante. Mario pequeno é o teu mercado potencial, teu cliente potencial. A flor é o teu produto. Mario gigante cuspindo fogo é o Mario Bros. quando encontra a flor. Para de falar da flor. Passa a falar da transformação que você entrega. Passa a falar quanto o teu cliente se torna mais eficiente, mais rápido, melhor. Vai ter mais sucesso quando ele passa a usar o teu produto. E para de falar o produto. O teu produto é coadjuvante da história. O personagem principal é o teu cliente e não o produto. Cara, sempre, nunca termine uma ligação sem ter os próximos passos. Fiz a ligação, falei, qualifiquei, consegui ver tudo. Legal, cara. Bacana. Então, entendi que você tem um perfil de empresa que a gente consegue ajudar. Entendi que a gente pode fazer negócio. Entendi que pode ser relevante para a tua empresa e para a minha. Agora é o seguinte. Eu quero combinar contigo. Quando é que a gente faz a nossa próxima reunião? Próximo passo é deixar fechado. Quando que você vai estar junto com esse potencial cliente e criar um convite? Velho, usa o Google Calendar. Usa o Outlook. Agenda. Porque o teu cliente tem uma rotina louca. Se você não deixar que vale lembrando ele, a chance dele esquecer é muito, muito grande. E por último, documentação. Tudo aquilo que você conversou com o seu cliente, tudo aquilo que você pegou de informação, isso é ouro dentro do teu processo comercial. Se você não registrar, se você não documentar, a chance de você perder dinheiro é muito grande. A gente tem uma parceria com um CRM chamado Pipe Drive. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever lá com desconto. Então, se registra lá no Pipe Drive. Usa os 30 dias gratuitos. Faz um teste. Conhece a ferramenta. Tenho certeza que isso transforma o teu potencial de vendas. Ah, mas Tiago, eu sou vendedor e o pessoal aqui não vê valor. Cara, bota o teu cartão de crédito. Eu aposto contigo que o que você vai ter de vendas é maior do que o que você teria sem. Que paga o teu Pipe Drive e ainda te dá lucro. Tiago, gostei, mas eu não tenho processo. Não sei como montar meu script. Gente, no dia 13, às 10h30, eu vou fazer um workshop online gratuito, sem reprise, que eu vou te mostrar como é que você dobra as suas vendas. Agora é importante, tá? Só vai para lá se você quiser transformar o seu negócio. Se você quiser ficar ali no mais ou menos, não precisa aparecer. Vai fazer outra coisa. Gasta o teu tempo com outra coisa. Agora, tu quer ter a máquina de vendas imparável? Quer ter a máquina de vendas unstoppable funcionando no seu negócio? O que eu vou te ensinar nesse workshop é um pedaço do meu curso. Eu vou dar gratuitamente, mas só vai ter uma edição e sem reprise. Para pessoas que estão comprometidas em ir mais longe. Vou deixar o link aqui embaixo. Se registra que eu vou te mandar todas as orientações de como é que você faz para usufruir melhor desse workshop e dobrar as suas vendas em 60 dias. Vem comigo.